Música Nota Games de volta E gurizada essa vez eu venho mostrar ai pra vocês Algumas imagens que a Konami já liberou São oficiais ai da International Championship Cup Que é a pré-temporada ai da Master League A pré-temporada da Europa Podemos dizer assim Onde vocês já podem ver ai algumas imagens Como nessa que a gente está vendo agora Ali do Liverpool levantando a taça Liverpool totalmente licenciado mais uma vez né Pra quem não sabia Liverpool continua sendo parceira ai do Pro Evolution Soccer Já nessa imagem a gente tem uma notícia não tão muito boa né Mas que a maioria já sabia Que é a confirmação de que não teremos ai A liga inglesa licenciada né A Barclays Premier League Porque a gente pode ver ali que aparece os 3 times Liverpool, Arsenal e Estee London Mostrando ai que teremos novamente times genéricos Na liga inglesa Porém também temos nessa tela ai da Master League Uma novidade também que é ali o jogador ou treinador Também que vai aparecer dando entrevista falando sobre como foi a partida e tudo mais Vai ter umas imagens diferentes E esperamos que tenha também uns vídeos ai na tela principal da Master League Ali na esquerda a gente vê o menu né Não tem muitas diferenças Talvez aquele só um pouquinho do template ali as bordas arredondadas Um pouquinho a cor também tá um pouco diferente As notificações ali de quando tem algo novo e algum menu Como o pra mexer no time ou pra ver as informações do time Informações do treinador e etc Ai a gente vê a taça né A taça perfeita da International Championship Cup Que vai ser licenciada A Konami perdeu né O PS perdeu Ai é a UEFA Champions League Mas teremos a International Championship Cup Eu estou falando Championship Cup Mas é Champions Cup É International Champions Cup Esqueça o Championship É Champions Cup Ai tem outra imagem da taça Mais de perto na iluminação ali Dentro do estádio Uma réplica perfeita da taça né Trazida para os games Ai a gente tem a questão de treinamento Do goleiro Karius do Liverpool Onde a gente vai poder colocar treinamento Escolher né O que que o goleiro vai treinar Como o cara é goleiro ali O cara tava treinando a habilidade de goleiro Ali tá tudo em inglês Tá GK ability Mas ele tá treinando a habilidade do goleiro E colocou em velocidade ali também Talvez pro cara Sei lá Sair mais rápido Pra ir na bola Algo do tipo Não sei Mas a gente vê ali a evolução Do goleiro Ele vai treinando Nas habilidades que tu escolher Da mesma forma que Não lembro se tem ainda Mas tinha É que faz tempo que nós jogamos O Rumo Estrelato De verdade Se jogar bastante Mas em 2019 vai jogar Mas no Rumo Estrelato Tinha também a questão de Selecionar o que que tu ia treinar O que que tu vai treinar E melhorar nas tuas habilidades Aí a gente vê a questão das negociações Que dizem que vai estar melhorada Não vai ser tão fácil Pra te contratar um jogador Dependendo do time que tu esteja Vai ter dificuldade Ou se tu é um time muito grande Tu vai ter Aí a questão de Ter mais chances De contratar alguém Ali tu vai poder botar No seu contrato O jogador ali Bônus pro gol Bônus pro vitória Dá uma crescima a mais Para o jogador Se fizer O que foi pedido Que foi acertado Aqui a questão da classificação Do time Dos jogadores Quanto mais tu tem ali De maestro De jogador inteligente E tudo mais Ali tu tem toda uma estatística Ali na direita Também mostra Qual é a personalidade Do teu time O que que ele faz mais O que que O que que os teus jogadores Fazem mais E quais as habilidades melhores dele Isso aí é toda Uma estatística Do teu time E acredito que tu vai conseguir Ver essas estatísticas Do time que tu for pesquisar É uma estatística Que tu verifica Eu não sei dizer Se isso aí é novidade 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 Do tipo Não tem nos outros Porque Também eu não tava jogando Muita Master Liga No passado Porém Se alguém joga Muita Master Liga Me diga se tinha Essa tela Aí também Beleza? Deixa nos comentários E agora gurizada Eu vou deixar O salve Lá pro pessoal Do Facebook Que deixou No O like No post Mano E foi muito rápido Eu tava Tipo Voltando meu serviço Pra quem não sabe O trabalho Além do Youtube E eu botei um post No Facebook Os 30 primeiros Que dá like Aí mano Eu já vou botar No vídeo Porque eu pensei Cara Eu vou botar os 30 primeiros Porque nem vai chegar A 30 Porque eu vou chegar E já vou gravar E mano Isso foi muito rápido E como Pô Pessoal curtiu E continuou curtindo Eu vou dar os salves Pra todo mundo Que curtiu Deu mais de 60 pessoas Se eu não me engano Tipo Deu o dobro Do que eu tava Achindo que ia dar Então Vou mandar os salves E pra quem não me segue Eu não me entendo No Facebook O link tá aqui Na descrição O perfil A página E também no Instagram Lembrando que em breve Vou fazer isso aí Lá no Instagram Beleza? Então Me segue aí Então vou mandar os salves Lá pra galera Do Facebook Já vou dar uma atualizada Aqui na página E vou mandar os salves Agora salve pra todo mundo Aí galera Salve aí Tiago, Michael, Igor, Patrick Caio Paim Pedro Alberto Milton Xalita Adriano Lisboa Rafael Fox Vitor Igor Kaique Fernandes Darlan Ramos Junior Colombo Alex Vitola Wallace da Silva Anderson Wening Matheus Henrique Igor Dias Lucas Emanuel Cristian Borges Tiago Almeida Lucas Dias Julis Armarques Victor Snow Felipe Pimentel Pedro Barbosa Neto Diora Talima Micael Menezes Diego Muniz Luiz Silva Matheus Rosa Wellington Marques Tony Rego Ezequiel Doni Leonardo Machado Catriel Vargas Dieck Milena Gabriel Fernandes Lucas Morena Leão Julio Ambrosio Caio Vasconcelos João Luvis Zotto Felipe Santos Lucas Sirne Richard Mero Luiz Henrique Lucas Ryan João Paulo Daniel Ferreira Alexandro Alex Gonçalves Marcelo Odemar Machado Jefferson Centeno Nataniel Fernandes Luiz Felipe Giovanni Araújo Luiz Felipe Romário Ronaldo Ricardo Fernandes Pedro França Luiz Fernando Lucas Souza Christopher Sun Adriano Fernandes Kelvin Gomes William Conceição E Maurício Braga Gurizada Salve pra todos vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar aquele like maroto E também não se esqueçam Tá rolando o sorteio do PS4 e do PS2019 Quer saber como? O link tá aqui na descrição Corre lá e aproveita mano Tá bombando demais Tá Cara Vocês vão ficar sem play mano Vocês vão ficar sem play 4 Porque vai ter muita gente participando aí E tem que ter Quanto mais gente tiver participando Mais Perto vai chegar da meta Pra rolar esse sorteio O link tá aqui na descrição E não se esqueçam Vamos tentar bater Aqueles likes Aquela meta de likes 500 likes Beleza? Mano se bater 500 likes Eu desafio a vocês Baterem a mil likes Mano é bastante hein Mas eu confio em vocês Deixa o like Assistiu? Deixa o like Vocês não perdem nada Apenas um segundo É só descer o dedinho e pum Like Beleza? É nóis Abração Fui Falou Tchau 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 Tchau